Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, tem momentos na vida, tem coisas na vida, né, que fazem a vida valer a pena, aqueles momentos que você olha para sua vida, aqueles momentos que você olha para sua vida e você fala, eu vivi uma vida plena, valeu a pena, tudo valeu a pena, oh meu Deus, que coisa boa, que alegria de viver, né, são coisas como, sei lá, essa última edição de One Piece aqui que eu recebi, coisas que fazem a vida valer a pena, coisas como essa última edição de One Piece ou como ganhar o processo, ai, movido pelo Eduardo Bananinha, muito bem Eduardo Bananinha, perdeu, perdeu, pediu 20 mil reais, deixe que vos fala, em danos morais, ficou ofendidinho de ter sido chamado de Bananinha e perdeu, aliás, perdeu pela segunda vez, hein, se perder mais uma vez, vou pedir música e vou até aproveitando aqui que falei de One Piece, eu vou pedir We Are, agora vai ter, vai ter muito Aritakeo Yumeo Kakiatsume, né, ali a porta que vocês acabaram de ver, de se abrir misteriosamente, fantasma ali atrás de mim, que vai cantar aí, né, sobre o nosso querido Rei dos Piratas, mas antes de continuar esse vídeo, você vai cruzar a Grand Line, comer Akuma no Mi, né, com aquele gostinho especial de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra receber as notificações, enquanto você tem indeferida aquele pedido de medida cautelar em sede de ação de dano moral, muito bem, então o Bananinha, ele ficou bravo, né, primeiro porque eu chamo ele de Bananinha, né, que foi o apelido que o Vice-Presidente da República, General Milton Bourão, deu pra ele, né, Eduardo Bananinha. Então, é, ele só foi, é, um pouquinho, teve um pouco de infelicidade ao escolher o nome Bananinha, né, o que dá margem a alguns tipos de chacota, mas eu não me preocupo com isso não. E os lábios se esticam ali lateralmente, essa é uma expressão padrão da emoção medo. E aí ele ficou bravo, né, o Bananinha, ficou bravo porque eu chamei de Bananinha, ele disse que isso ofendia profundamente a honra dele, né, aliás, uma coisa muito curiosa, né, como muda o discurso das pessoas, né, quando elas estão, é, frente à justiça, né, o Bananinha que disse que não me processava porque eu era irrelevante, porque não queria dar palanque, porque não queria, né, crescer a minha audiência, Bananinha colocou no processo que os danos causados à imagem dele, por eu chamá-lo de Bananinha, eram muito grandes, porque além de deputado, eu sou um grande influenciador, né, um grande influenciador político, grande influenciador digital, um verdadeiro influencer ali nas palavras de Eduardo Bananinha na sua petição inicial, eu tenho muitos seguidores no Twitter, muitos seguidores no Instagram, muitos seguidores no Facebook, muita audiência no YouTube e que isso potencializaria o dano que eu causaria a sua imagem, mas que engraçado, né, uma semana antes dele estar com o processo era irrelevante, passou uma semana, aí meu amigo, eu virei a Oprah, virei, sei lá, o Faustão em fusão com o Luciano Huck, fusão com o Datena, em fusão com o Gugu, em fusão com o João Kleber. Para, 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 tudo isso transformado na figura de uma, de um, de um influenciador digital, todo este poder mediado, eu virei o sócio do grupo Globo de Comunicação, né, na hora, então, todo isso, e ele, tudo isso para quê? Para pedir para que a juíza tirasse do ar todas as, todas as minhas publicações em que eu chamava ele de bananinha. E aí a juíza disse o óbvio, meu amigo, você já não tem mais 12 anos de idade, inclusive você é deputado federal, ocorre de você ser deputado federal, e se você quer censurar apelidinho, meu amigo, não é um negócio de regime democrático, né, ficar censurando apelido que dão para político, você está incomodado com o apelidinho, meu amigo, cresce, né, claro que de uma maneira técnica jurídica fria e parcial, como uma juíza deve fazer, e que eu estou, claro, inventando esses termos que ela não utilizou, e floreando para deixar a história muito mais legal, mas basicamente ela negou, porque ele é um deputado federal, e um deputado federal, meu filho, desceu o play, precisa aguentar a porrada, é basicamente isso que ela, inclusive, a juíza, reforçou, e aqui eu vou ler nas palavras dela, para não ter nenhum tipo de equívoco, exatamente o que ela já havia afirmado quando negou tirado o ar nos meus posts dizendo bananinha. Agora, ela julgou o vagabundo, quadrilheiro e corrupto, né, adjetivos que eu sempre destinei a Jair Bolsonaro, o presidente da república, né, que utiliza todo o seu poder de vagabundo, quadrilheiro e corrupto, para proteger a sua família. Então, diz aqui a juíza, a juíza me deu uma espetada também, faz parte do jogo democrático. Ainda que deselegantes e exacerbadas, revelam-se como duras críticas à posição política do parlamentar, não traduzindo a intenção de macular direito de personalidade. O que é deselegante e exacerbado? Vagabundo político e quadrilheiro, mas daí a punhão da juíza de respeito, mas é minha posição política, exatamente como ela disse. Ela também disse que a inibição compulsória, né, ou seja, inibir de maneira compulsória a minha publicação e a minha fala, vagabundo, corrupto e quadrilheiro, não se harmoniza com a democracia sob pena de configurar censura. Num regime democrático, as pessoas, ainda mais um deputado federal, têm o direito de dizer que o presidente é vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Para além disso, para além disso, ela testou o óbvio, o óbvio. E atenção estudantes de direito, vocês acham que é muito difícil ganhar dinheiro sendo advogado do filho do presidente da república? É facinho. Uma das coisas básicas que você aprende, básicas que você aprende de estudar, o que um juiz analisa numa ação? Quais são os pressupostos básicos de uma ação? Uma dos pressupostos básicos é a capacidade do agente, é a legitimidade, a legitimidade, melhor que a capacidade do agente tá errado. Tecnicamente falando, a legitimidade, o que que é? O direito daquela pessoa especificamente entrar com a ação. Calumni, injúria e difamação, né, são crimes que você comete contra uma pessoa específica. E só aquela pessoa específica, ou no caso dela falecer, os seus familiares podem entrar com uma ação de calúnia, injúria ou difamação. Bolsonaro, até onde eu sei, não morreu. Ele está vivo. Logo, apenas ele, Jair Bolsonaro, poderia ingressar com um processo contra mim, se eu o chamo de vagabundo, corrupto e quadrilheiro, correto? Parece que a advogada, né, ou o próprio Eduardo Bolsonaro, não, o próprio Eduardo Bolsonaro, imagina, ele tem a capacidade nem de fazer uma ação mal feita, ele não tem. Lá vem outro processo. A advogada esqueceu de um pressuposto básico, pressuposto básico. Olha, puxando aqui um pouco de cabeça, quando você para pra analisar, sei lá, o plano de validade do negócio jurídico, né, plano de validade do negócio jurídico. O que que você precisa, né, do negócio jurídico ser válido? Agente capaz, objeto lícito possível, né, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, né, requisitos básicos ali no negócio jurídico. Primeiro, na primeira, na primeira, o equivalente, no equivalente, o que que é? O agente capaz, né, o agente capaz é alguém que tem a capacidade de tomar a decisão, né, que não tenha nenhuma deficiência, né, que intelectual, que impossibilite entrar naquele negócio jurídico ou que tenha idade, né, seja maior, de 18 anos e tal, 16, dependendo do negócio jurídico, pra afirmar aquele negócio. Nesse caso, né, a legitimidade, né, pra entrar com a ação é o sujeito ser o ofendido. E não, ele entrou em nome de seu pai e não em nome próprio. E aí, a juíza disse o óbvio, você não pode processar em nome do seu pai, só seu pai pode processar Kim Kataguiri. Ou, como seu pai é presidente da república, o ministro da justiça também pode processá-lo. Mas parece também que o ministro da justiça, ele é muito do corajoso quando é pra perseguir jornalista. Quando é pra aplicar lei de segurança nacional contra o ministro da justiça, meu Deus do céu, é hiper corajoso. Agora, na hora de me processar, chamar o presidente da república de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, uf, essa coragem desaparece. Então, bananinha, obrigado, viu, Rubinho, um abraço pro Rubinho, honrosamente fez aí a defesa dessa ação e que vai tá recebendo aí os honorários de sucumbência. O que que são os honorários de sucumbência? É o dinheiro que o advogado ganha da parte que perdeu. Vai tá ganhando aí uma porcentagem dos 20 mil reais que o bananinha tinha pedido pra eu pagar pra ele. E no final das contas, iremos fazer um belíssimo churrasco com sushi com esse dinheiro. Bananinha, muito obrigado. Em sua homenagem, vamos assar uma banana lá também. Um abraço e até mais. Bananas de pijamas descendo as estradas. Bananas de pijamas.